Valeu, rapaziada, que tá chegando agora, pra quem não sabe, meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e último herói da Terra. Porque eu não estou de fone de ouvido, a gente vai rodar a história principal, eu vou jogar no Play 5. O game tá saindo também pra Playstation 4, Xbox Series X, Series S e PC. No vídeo do Ademo eu mencionei o Xbox One, mas o Xbox One não está saindo pra Xbox One, o que eu acho bem estranho, porque ele tá saindo pra Play 4, mas não tá saindo pra One, esquisito. Enfim, vamos nessa, abrir um novo jogo. Qual a dificuldade? Dificuldade no modo padrão, o game diz, para quem não jogou Resident Evil 4 2005, que eu diria que é o meu caso, mais ou menos, porque a última vez que eu joguei Resident Evil 4 original, foi quando o jogo saiu pra Wii. Eu zerei o game lá em 2007, 2008, 2009, não lembro de cabeça, mas foi por aí. E desde então eu joguei o início do Resident Evil 4 original algumas vezes, mas nada absurdo. Então considerem que é a minha primeira vez no jogo. O Resident Evil 4 é muito melhor do que o 2 APQ, também o Leão do 2 era novato, primeiro dia de polícia. É, bem melhor o do 4. É mais... Tá mais calibrado. Xandão nem jogou Resident Evil 4, já vai zerar no difícil. Ha, aqui é o super, né irmão? É outra pegada, né? Já fiz série aqui no canal de Resident Evil 2. Sempre com o cabelinho, hein? Sempre com o cabelinho. Por que não rasparam a cabeça dele nesse? Dá uma olhada nesse trabalho fantástico feito por um brasileiro. HTTPS dois pontos barra barra www.youtube.com barra watch. Vê igual do Anderline 6, dia 7, W. Por que não já meteram a... Ou no estilo do Super Xandão, assim, né? Joga pro ladinho, assim, ó. Estilo o cara que acabou de sair do exército. Que lhes vão ao Super Chat de R cifra 1.1 Ô, irmão, isso aqui tem coisa de violência no negócio, ó. Isso aqui dá problema se eu ver, cara. O cara manda... Dá uma olhada. Sabe esses bagulho idiota aqui, ó? De boneco? É isso. Contra filé. Ah, vai então, mano. Lucas Mendes Bianchini Super Chat de R cifrão 5.5 Xandão, bom dia. Finalmente daqui uma semana estou indo para os Estados Unidos da América tentar algo novo. Cansei do Brasil. Estou novo e não quero mais uma vida mediocre. Cara, desejo todo sucesso pra você. Tudo de bom lá, que você consiga evoluir, irmão. Vipo 004 Super Chat de R cifrão 2.2 Realidade do país. Vai confiante, disciplinado. Você vai conseguir chegar lá. Remake, Resident Evil 3 Remake, Resident Evil 2 Clássico. Não tancou o Bostil. Resident Evil 7, Resident Evil Village. Teve bastante Resident Evil aqui no canal. Gosto muito da franquia. Então me diz, Ant. Por que você veio pra esse fim de mundo? Praticamente onde Judas perdeu as cotas. Artur Barbosa Caeta mandou 5 reais. Https2.com.br youtube.com.br fhsjh8uk4xsreact.com.br Um pouquinho só. Tutorial de spray 10 e 11. Vai ter vagabundo aqui. Com certeza. Não deixa a câmera, não? Cara, a iluminação do jogo está sacan... Ai. Ah, vai se fuder esse cara, velho. Ah, você está de brincadeira comigo, cara. Não, isso aqui ele fez de propósito. Ele não pode ser, cara. Não pode ser isso aqui, não. A iluminação do jogo está sacan... Ai. É, não vai. Esse aqui eu tenho que tomar, tá certo? Eu tenho que tomar, tá certo? Olha esse cara. Passei a lambida. Ok. Tá vivo! Ah, para. Esse cara está fazendo de propósito, velho. Está fazendo de propósito, cara. Para, para. Isso não existe, ó. Isso não existe. Não existe. É, isso aqui é o tutorial para você usar o spray, né? Estevão Miguel mandou cinco reais. Salve super, um ótimo dia abençoado para você e sua família. Não, cara. Queria em ter um dia ver você julgar este jogo. Mandou que era tutorial. É, irmão. É, irmão. Não pode ser ruim desse jeito, rapaziada. Ele está... Ele está... Ele está... Está forçando. Beleza. Agora eu vou fugir, né? Porque duas balas eu não consigo ganhar nada, né? E minha faca já está, né? Hora da morte ali. Tem que ver que a faca gasta muito. Tem que ver o cara ali. Eu vou é vazar. Deixa esses caras aí e vambora. E legal, eles não traduziram, né? Ah, os ganados, né? Eles falam espanhol. Não falam em português. Isso é muito legal. O cara do vídeo é falso até o último fio de cabelo. Pois é, cara. Que coisa bizarra. Já reagimos já ao shape do Serol, irmão? Parecendo fora de uma telinha só, né? O que você fala? Você está maluco. Que cara... E aí, soldeira. Beleza? Que cara horrível, velho. Hitman. Eita. Olha a fraude. Esse vinte e meia é muito bom. Olha as bruxinhas. Olha as bruxinhas. Ô, louco. Isso é uma piada? Olha as bruxinhas. Esse jogo aqui é brabo, hein, cara? Meu Deus, olha o Hitman da vida real, nossa senhora, Marcelo Superchat de R Cifrão 5.5. Meu Deus, o jogo não é assim, claro que não. Porque você tem tanto medo daquela pessoa, aquela mesma, que começa com C de cachorro e termina com I de igreja. Japonês mandou 5 reais. Xandar, reaja esse vídeo, htps... E aquele da Rockstar não vai mais? Aquilo lá não dá, não, muito repeteco, cara. E aquele da minha carta, ponto com a pencação. Tchau, tchau.